A festa se transforma na cidade sataneja do país. Começa em Barretos. A festa do peão de Barretos. Algo muito grande, uma festa muito grande. Um milhão de pessoas. Só alegria na festa do peão. Festa do peão em Barretos. Vento gelado, gelado, gelado. A festa não termina. É agosto. Não vou beber esse peça. Barretos. É mais que uma festa. É um sentimento.